Olá, eu sou Melissa Laranjo e uma coisa que não falta na minha vida são exemplos de mulheres fortes. Eu queria começar esse vídeo falando sobre uma entrevista da Emilia Clarke, que é a atriz que interpreta a Daenerys Targajan em Game of Thrones. Nessa entrevista, ela questiona e reclama do quanto perguntam para ela sobre como é interpretar um papel feminino de uma mulher tão forte. E ela questiona que, na verdade, ela interpreta uma mulher, não necessariamente uma mulher forte. E se queixa dessa ideia de que existem mulheres fortes e mulheres que não são fortes. E aproveitando essa deixa dela de uma entrevista muito legal que eu vou deixar aqui nos comentários do link para vocês acompanharem, eu quero que a gente pense um pouco em como são produzidos esses discursos sobre mulheres fortes e quem são, portanto, as mulheres frágeis. Então vamos começar pensando em quais são as características dessa mulher forte. Normalmente, essa personagem considerada uma mulher forte, ela vai ter características, atitudes e personalidades desenvolvidas majoritariamente para personagens masculinos. Ou seja, a Daenerys é considerada uma mulher forte porque ela é uma rainha independente e que comanda um enorme exército. É que se vira sozinha e precisa de um monte de macho para ajudar ela, né? Então se ela consegue fazer as coisas que os machos fazem por ela, ela é considerada uma mulher forte. Além dessa característica bélica atribuída à Daenerys, existem outras características majoritariamente masculinas que transformam qualquer personagem em uma personagem de mulher forte. Vamos pegar o exemplo da Annelise Kittin de How to Get Away with Murder, que são coisas muito difíceis de falar porque é o inglês muito enrolado e eu estou muito cansado e falo... Tá complicado, mas vamos lá. Annelise Kittin... Kittin, sei lá. Interpretada por Viola Davis... Oh, deusa maravilhosa. É considerada por muitos como uma personagem feminina forte porque ela é uma protagonista poderosa, rica e inteligente que vai solucionar os problemas e ser muito independente. Se você não assistiu a série, eu vou te dar um leve spoiler, mas a Annelise Kittin é uma mulher com vários transtornos. O que é absolutamente normal porque as pessoas têm vários transtornos. Estou dizendo que por causa disso ela é uma mulher frágil. Mas automaticamente ela se transforma em uma mulher forte porque ela tem essas características normalmente dadas a homens. Mas na verdade ela tem as mesmas fragilidades humanas de todo mundo. Ela tem o início de temporada inteiro baseado em enlouquecer. E as pessoas fortes normalmente enlouquecem porque elas não conseguem segurar a rabuda. A gente também tem que pensar que essa mulher, para ser considerada forte, tem que enfrentar uma sequência de mecanismos do machismo para alcançar esse tal do papel normalmente dado para um homem. Quando a gente diz quais são as mulheres dignas de serem interpretadas como uma mulher forte, a gente cria também o espaço da mulher frágil. E essa dicotomia não é boa para ninguém. Principalmente porque essa noção de forte e frágil é totalmente apoiada na visão machista e misógina que a gente tem da sociedade e consequentemente das mulheres. Ninguém, por exemplo, pergunta para a atriz que interpreta a Sansa como é interpretar uma mulher forte. Porque as pessoas não entendem que aquela personagem que está à deriva no mundo masculino também tem a sua força. E que ao passar do tempo vai utilizar da sua condição para conseguir poder. As pessoas também não pensam que a princesa Peach, que é sempre salva pelo Mario, é uma mulher forte. Porque ninguém pensa que a resiliência de ser eternamente capturada e estar sempre longe do seu povo é uma característica forte. Forte é o Mario que vai lá lutar contra o Bowser para resgatá-la. Resistir eternamente capturada pelo Bowser não é uma característica dada a pessoas consideradas na nossa sociedade como fortes. O que eu quero dizer é que a gente sempre considera características ativas como características fortes e as características mais passivas como características de pessoas frágeis. A resiliência, a empatia, a calma não são consideradas características fortes quando a gente cria arquétipos de personagens. Elas são eternamente referidas como coisas frágeis. E isso é um perigo muito grande, porque a gente faz sempre representações de pessoas que só são consideradas válidas, personagens que só são considerados dignos de a gente se espelhar quando eles são eternamente pró-ativos. e ignora que existem características muito importantes para a gente manter a sanidade mental como a resiliência, por exemplo. Existe um tipo de pessoa muito comum no Brasil que a gente não considera uma mulher forte porque não tem protagonismo e representação o suficiente que é a mãe solo. As mulheres que sustentam família são a maioria no Brasil quando a gente pensa em configurações familiares. E a gente não olha para essas mulheres como mulheres fortes e dignas de ter as suas histórias contadas e dignas de ser protagonistas de suas próprias séries e dignas de ser tratadas como alguém que nós temos que nos espelhar porque essa mulher que sustenta uma família, que cria os filhos tudo de forma sozinha porque existe um enorme machismo de abandono parental por aí não tem espaço de representatividade. Mas também não quer dizer que a mulher que tem um casamento estruturado também não pode ser considerada uma mulher forte. O que a gente tem que pensar aqui é como nós fabricamos fragilidades invisibilizamos vários grupos e reiteramos o tipo de força que nós consideramos dignos de nos espelhar enquanto produção artística em uma sociedade extremamente patriarcal machista, misógina e preconceituosa. E embora eu não seja uma mulher esse tema me atravessa como nerd e como drag porque como nerd eu acompanho diversas narrativas e normalmente essas narrativas são sobre homens ou mulheres ocupando espaços que normalmente são dados a homens. E como drag as pessoas sempre fazem aquela pergunta quais são as mulheres que você usa como referência para fazer drag queen. E esperam que eu dê respostas de mulheres fortes de mulheres que são protagonistas. E de fato são essas mulheres que eu uso como exemplo são personagens que eu acompanho nas narrativas que eu vejo e essas personagens são sempre de mulheres fortes. Mas além dessa representação cultural midiática e narrativa das mulheres fortes eu também tenho um monte de outras mulheres de carne e osso que são muito fortes e que movem diretamente a minha forma de ver o mundo. Como por exemplo a maravilhosa da minha mãe e diversas professoras que eu tive que me inspiram tanto na minha profissão do dia a dia como quando eu faço vídeos para drag queen e outras youtubers incríveis e amigas muito queridas e pessoas que passaram por depressão por abandono parental passaram por desemprego estão desenvolvendo coisas incríveis para poder sobreviver que se apoiam que criam redes de apoio e que se sustentam com afeto e isso move muito mais a minha drag do que a Daenerys Targaryen movendo um exército de homens semi-nus para destruir uma outra mulher com um exército de homens mais vestidos. O que eu queria como consumidor de narrativas e consumidor de cultura popular e cultura nerd é ver essas minhas amigas essas minhas professoras ver a minha mãe e ver outras mulheres incríveis com quem eu tenho contato devidamente representadas dentro das narrativas que eu vejo em fantasia ou em ficção tentando a realidade. Talvez, quando a gente criar esse hábito de representatividade de diversas formas de ser mulher diferentes a pergunta como é interpretar uma mulher que comanda um exército tenha tanta importância e tanto impacto e crie tanto interesse como perguntar como é interpretar uma mulher que sustenta uma casa com cinco filhos e nenhuma figura masculina? Era só isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo por favor compartilhe com as pessoas porque eu não pago publicação do Facebook nem do Youtube então eu preciso que você faça isso organicamente e marque seus amiguinhos eu estou pedindo isso aqui por quê? Porque eu acho importante né? Se você gostou desse vídeo compartilhe se você não gostou compartilhe com quem você não gosta entendeu? Mas me ajuda que você gosta de mim mas não gosta da pessoa aí você acha que ela tem que escutar o que eu estou falando manda pra ela tá bom? Então se eu já disse tudo o que eu precisava eu vou o quê? Sair por ali Obrigada Vocês também ficaram com muita agonia porque tá faltando essa unha no meu dedo? Porque eu fiquei tipo o Lula sabe? Assim escondendo esse dedinho com nove dedinhos de unha e esse aqui desunhado porque a gente caiu caiu entendeu? Eu tava num bingo drag num biscoito drag festival tá aqui no Rio de Janeiro foi ótimo lá que a Birenda Lebron se você vê a entrevista dela você sabe aí durante a performance caiu essa unha e eu nem fui colar de novo vocês vão me desculpar se você tem toque assistiu esse vídeo até agora o que eu posso dizer pra você é só lamento pra você tá batendo tá aqui no Rio de Janeiro eu não sei se você tem a desconto tá aqui no Rio de Janeiro eu acho que ela é mas hoje você está então eu vou fazer do que plate de livre essa era tá aqui no Rio de Janeiro 자막 o que eu sou o que eu sou que eu tenho Obrigado.